Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí E aí A raçada Marduk Güler Ver Menci Vak Em Em Okul Açma Aplausos MEGA ME coupled MEGA MEGA Teixeca! eu comecei eu não voltei vamos lá e vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E na minha vida, minha vida Sala o arco de vergonha Sala o arco de vergonha Sala o arco de vergonha E se ver Sala o arco de vergonha 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 Música 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 3 13 14 15 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 Tchau, 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 tchau